Esse negócio nu, guardava esse negócio nu, seu pai porém guardava esse negócio nu, olha pra teu irmão que está ao teu lado e diga assim, irmão, os teus sonhos e os teus projetos estão guardados no coração de Deus. Amados, eu não vou usar uma palavra que é lógica, para mexer com a tua mente nesta noite, eu vou usar uma palavra divina que vem do coração de Deus para o teu coração nesta noite, amém? Pode sentar dando o pão e misturado com a aleluia, que é assim que as muralhas de Jericó caem por terra, aleluia. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro do Gênesis, nós podemos observar o Gênesis, ele vem da palavra grega que se introduz em fonte, origem e princípio. Diga comigo, fonte, origem e princípio, fonte porque ele é a fonte da vida, origem porque é o início de tudo, princípio, porque o teu ministério vai começar hoje em nome de Jesus. Se estava parado, se prepara, porque vai haver um derramamento de unção sobre a tua vida. Se recebe aquele que crê que está morto, vai ressuscitar. Que estiver parado, vai começar a andar. Que estiver entravado, vai começar a destravar. Porque o Deus de Israel, aquele que dá a vida e o ministério, ele está aqui nesta noite para pegar a tua mão e não temos por aqui.